Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece e tá chegando agora, eu sou a Catarina e esse aqui é o CrialiT, então aproveita e já te inscreve aqui no canal, não esquece de deixar teu like, o teu comentário e ativar o sininho pra tu sempre receber uma notificação quando eu postar vídeo por aqui, tá bom? Hoje eu tô de volta aqui pra responder algumas perguntas que eu pedi que vocês fizessem pra mim lá no Instagram, as perguntas referentes à literatura, que nem aquele outro vídeo que eu já fiz antes, então esse daqui é uma parte 2, tá? Teve pergunta muito legal, muito bacana, então sem mais delongas, já quero agradecer o pessoal que deixou a sua pergunta, muito obrigada por participar, é sempre legal ter essa interação, eu vou fazer mais vezes, eu acho, então muito obrigada, tá gente? Um beijo pra todo mundo que deixou a pergunta e já comenta aqui as respostas de vocês pra essas perguntas também, vamos lá? Vamos lá pra primeira pergunta então, eu vou deixar aqui embaixo no cantinho da tela o nome do usuário da pessoa que me fez a pergunta, tá? A primeira pergunta foi, qual foi o primeiro livro que você leu na vida? Essa é uma pergunta muito difícil, porque eu não tenho a menor ideia. Eu achei um livro, eu vou pegar o livro, peguei aqui o livro que eu tava falando pra vocês, e ao que tudo indica, O Menino de Olho d'Água foi um dos primeiros livros que eu li. Na verdade, eu acho que primeiro ele foi até lido pra mim, porque aqui na dedicatória da pessoa que me deu de presente, diz dezembro de 2002, então provavelmente alguém leu pra mim, e depois eu li porque eu me lembro dessa história desde muito antigamente, então é que eu leio desde que eu aprendi a ler, e antes de ler meus pais liam pra mim de noite, e de dia também, porque eu pedia muito pra eles lerem pra mim, então é bem difícil de dizer. Eu acredito que seja esse aqui algum dos primeiros livros, mas tenho quase certeza que não foi o primeiro. A próxima pergunta é, como eu organizo as leituras do mês? Bom, eu geralmente vou pela intuição mesmo, eu geralmente me conecto com algum livro e eu falo, é esse aqui? Não, é esse aqui. E eu vou escolhendo de acordo com o que eu quero. Quando acontece de eu ter alguma parceria com o autor, algum compromisso com algum livro, ou algo semelhante, aí eu coloco esse livro como prioridade, ou se eu já comecei um livro no mês anterior e quero terminar, são as minhas prioridades, mas geralmente eu vou pela minha intuição mesmo, pelo que eu acho que eu vou gostar e o que eu tô com vontade de ler. O mesmo perfil aqui, Livros da Jaque, fez duas perguntas muito legais. Eu vou falar primeiro aqui, a que tá em primeiro. O meu livro favorito da vida? Bom, essa é uma pergunta bem cretina, bem difícil, mas como eu já falei aqui várias vezes sobre ele, vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande pela autora, eu acho que As Parceiras é um dos meus favoritos. Eu já li, reli e eu continuo com o mesmo sentimento que eu tenho por ele desde a primeira vez que eu li. E a segunda pergunta é, como que eu fiz pra chegar em 8K, 8 mil seguidores, em apenas um ano? Eu considero isso pouco até, sabe? Acho 8 mil seguidores pouco, eu poderia, se eu tivesse me esforçado mais, se eu tivesse entendido antes como o Instagram funcionava, eu teria conseguido muito mais seguidores nesse um ano. Mas como eu não sabia, como eu fui entendendo o Instagram ao longo desse um ano que eu tive no CRI-LT, foi mais difícil e foi isso que eu consegui fazer. Mas eu já falei aqui um vídeo sobre dicas, que eu vou deixar aqui o link na descrição. Então, quem quiser conferir algumas dicas que eu dei pra vocês crescerem no Instagram, é só conferir o vídeo aqui na descrição, tá bom? A próxima pergunta é, qual é o vilão literário que eu acho que na verdade ele deveria ser o mocinho e eu defendo? Essa pergunta de vilão eu nunca sei responder, eu tenho muita dificuldade com vilão porque ele é o que ele é, entendeu? Então, eu vou pensar em um vilão aqui pra responder, porque é dessa vez, na outra vez eu não respondi, dessa vez eu estou definida, eu defini-o. Eu vou responder essa pergunta. Ah, eu acho que eu vou falar o... O Victor, Victor, de vilão. Eu não sei, ele tem características, enfim, psicóticas e tudo mais, mas... Eu acho que, na verdade, é isso que convence ele, ele faz dele um vilão, na verdade. Não sei, eu não queria que ele fosse mocinho. E não defendo ele também. Eu acho que o Maven de A Rainha Vermelha é uma boa opção também. Por causa que eu me encantei pelo Maven, eu fiquei completamente... Se eu fosse a Mare, eu também me apaixonaria por ele no primeiro livro. Por isso que eu me sinto muito... Dividida. Eu acho que o Maven é um vilão... Ele é um bom vilão. Ele é um vilão bem legal. Eu gosto dele, na verdade. Mas eu preferia que ele fosse mocinho. Eu queria tanto que ele fosse mocinho porque isso é tão legal. Enfim... Quem leu A Rainha Vermelha sabe do que eu tô falando. A próxima pergunta é... Eu achei muito legal essa pergunta. Da onde vem as suas ideias para os textos? São ótimos. Primeiro, muito obrigada. Fico muito feliz se tu gostes do meu trabalho. E as ideias, elas vêm nos mais variados momentos. Eu posso estar aqui falando com vocês agora e ter a ideia de fazer um texto, fazer um conto. Esses dias eu tava andando de carro com meus pais e o carro desapareceu atrás da gente, assim, que era uma curva. E eu já imaginei um texto de suspense. As ideias, elas vêm nos mais variados momentos, nos mais variados horários. Sonhando, a gente tem ideia. Então é isso que é o mais bacana da literatura. A ideia, ela surge do nada. Indo para a próxima. Você tem alguma mania literária? Tenho várias. Eu tenho várias manias literárias. E eu geralmente não consigo pegar um livro pra ler sem ver quantas páginas ele tem. Eu primeiro olho as páginas. Isso já me estragou algumas leituras, como, por exemplo, Percy Jackson. Lá, a história da Thalia. Lá na última página tinha escrito Eu Sou Thalia Grace. E eu fiquei, quem é essa menina? Mas eu tenho várias manias. Eu cheiro livros. Eu marco frases durante a leitura. Eu não consigo, também, continuar uma leitura sem pegar e ver quantas páginas, mais ou menos, tem em cada capítulo. Porque eu detesto, não gosto de ler. Porque fica muito ruim a minha leitura quando o capítulo é muito comprido. Então, essas são algumas das minhas manias. Mas eu tenho várias. Qual é o seu livro preferido do Machado de Assis? Eu amo a mão e a luva. Esse eu ainda não li, mas o meu preferido do Machado é Dom Casmurro. Nossa, eu adoro demais a história. E não traiu. Próxima pergunta. Você, como autora, tem alguma dica para quem quer começar a escrever? Bom, na verdade, gente, eu também sou aspirante à escritora, né? Nunca publiquei, quer dizer, publiquei alguns contos apenas. Mas a dica que eu vou dar é que é imprescindível. É escreva. Começa a escrever. Simplesmente escreve no papel, digita no Word. E escreve e deixa acontecer. Eu sou muito fã de fazer isso. Já comecei vários dos meus contos, alguns contos dos meus favoritos que eu já fiz. Eu comecei assim, eu escrevi uma frase. O fulaninho está atravessando a rua. E dali em diante, ele se transformou numa coisa completamente diferente. Então, a minha dica para todo mundo que gosta, para todo mundo que quer ser profissional da área, que quer publicar seu livro, quer ser escritor, autor, escreva. Só escreve. Então, vamos lá. A nossa última pergunta que é bem bacana também. Qual é o meu estilo literário favorito e qual o representante do gênero? Vocês sabem que eu gosto muito de suspense, de um thriller psicológico, uma coisa voltada mais para a psique dos seres humanos e o comportamento. E o meu favorito do gênero, da vida, enfim, um dos meus favoritos, não é o favorito de todos, mas é um dos que eu mais gosto, é o colecionador de John Fowles. Acho que ele está aqui, colecionador. Gente, recomendo muito esse livro. Já falei dele aqui no canal, então podem conferir o vídeo. Expliquei lá, acho que é nos meus favoritos da Dark Side, que eu falei sobre eles. Vou deixar o link na descrição também, então, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas respostas, gostado das perguntas. Deixem aqui nos comentários quais as respostas de vocês para essas perguntas. Eu vou adorar ler, tá? Muito obrigada pela atenção. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.